E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal, o Aquahob, meu nome é André e pessoal, no vídeo de hoje mais um Avaliando Betas dos inscritos, certo? Vamos ver o que a galera mandou aqui, hoje tá tudo lá no Telegram, então talvez vá dar uma travadinha mas peço a compreensão de vocês, certo? Enfim, foquem nos detalhes, na avaliação dos peixes, as informações que eu passo sempre muito importante pra que vocês vão pegando a noção de julgamento, certo? Eu também não sou juiz, mas é essas coisas que eu olho nos meus peixes antes de levar eles pras exposições, tá certo? Então, vou passar a minha visão aqui pra vocês e se gostar bem, se não gostar, vai estudar os manuais de seleção, de exposição e tente tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então, lembrando que quinta-feira temos live lá no Instagram, lá o Resenha com Betas, um papo bem descontraído mesmo, enfim. Então, arroba, canaco, arroba, entre lá no nosso Instagram, siga e fique de olho lá nas nossas postagens as resenhasinhas, os próprios memes que eu posto, peixes disponíveis e muito mais. Tá certo, moçada? Então é isso aí, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! E vamos lá, né pessoal? Já tá gravando aqui a tela, DGZ Joel. Mandou aqui esse fancyzinho, né ó, ele dá tipo um buffering, sei lá como é que chama aqui, mas enfim, o peixe já tá... eu já abri esse vídeo aqui umas 30 vezes, mas sempre que abre de novo fica dando essa carregada. Acho que nos próximos eu vou é... Opa! Nos próximos eu já vou deixar baixado, né? Porque ficar dependendo da internet aqui é complicado. Pausei aqui em um momento, certo? Ó, você vê que a dorsal dele, o primeiro raio, é curtinho, porém ele não é muito exibido, né? Ele é bem junto ao segundo raio, então ainda dá uma impressão bonita na dorsal. A dorsal dele é bem alta, legal. Ah, não é jogada pra frente, mas também não é pra trás, ela é reta. Então, olha só, a dorsal dele aqui ó, bem legalzinha. Ah, tem muita ondulação na nadadeira. Na cabeça aqui ficou uma pequena impressão de ser um pouquinho torta, mas acho que é só impressão mesmo, né? Ele dá uma fundinha aqui ó, certo? Nada demais, também. O shape dele tá bem legalzinho, uma coloração muito legal, muito interessante. Talvez não tanto para exposição, mas pra vender isso aqui vende brincando. A galera gosta muito de peixe de base preta com azul por cima, isso tá bem legal, tá bem na moda hoje em dia, né? A modinha, né? Que a galera gosta de vender e vende bem. Né? Os Nemo Fire aí ó. Ó, as pélvicas dele tão pra trás, não tô conseguindo avaliar, mas... A abertura dele é aparentemente ok, dorsal aparentemente ok e anal aparentemente ok. Isso aí é até um peixinho que tá ok aí, né pessoal? As pélvicas eu não tô conseguindo ver aí direito, mas é isso, é o que o vídeo oferece pra gente. Principalmente quando você bota o peixe se armando para algo do lado do aquário. Nisso daí não dá pra ver direito as coisas que o peixe tá mostrando, né? O certo é que o espelho esteja atrás do aquário ou o outro peixe esteja atrás do aquário. Com imagem de lado pessoal é muito complicado. Aí mal deu pra ver tudo aqui. Certo. Ah, vou tirar aqui e vamos pro próximo aí, né? Peixinho tá até legal aí do Joel. Ah, deixa eu clicar aqui. O próximo peixe é do Daniel. Vai que é teu aqua hobby, não literalmente, avalia. Ele botou aqui, é um fancy copper e o bicho já abriu com tudo aqui, ó. Cara, eu acho lindo o beta desse jeito aqui com a pélvica bem grossona, bonitão. Só que foge um pouco do formato ideal, né? Ele é até um pouco exagerado demais. Mas tá lindo, sensacional. Eu gosto muito. Ah, enfim. Olha isso, cara. A abertura do peixe tá sensacional. Ah, tá bem equilibrado aqui, ó. Não tem tanta ondulação. Peixe com abertura zona grandona. A dorsal dele, o primeiro raio pequenininho, mas o restante é bem legal. Ah, o shape do peixe tá sensacional. Cabeça preta aqui, copper no corpo. Então esse peixe entraria aqui na categoria fancy, né? E muito bonito. Um peixe bem parrudo. Isso aqui vai fazer uma criançada sensacional. Ó, as pélvicas dele são bifurcadas também, ó. Você vê que tem várias pontinhas saindo delas. Tá bom? Mas ela é jogada pra frente, a dorsal. Ele é bem bonitão mesmo. Esse aqui tá pancada, viu? Olha isso, cara. Muito bonito mesmo. Parece aqueles peixes importados, né? Show demais aí, Daniel. Esse daí vai fazer menino bonito. Agora vamos aqui pro do Leonardo. Leonardo mandou aqui um... Um coi. Ó, pélvica bifurcada. Abertura dele arredondada. Certo? O primeiro raio da dorsal pequeno. Tem só uma pélvica o peixe? Poxa. Não, tem duas. É que a outra é bem pequenininha, ó. Uma pélvica dele é grandona, a outra é pequena. Então tem esse detalhe aí. Olha só. A pélvica do lado de lá é pequena e a do outro lado é grandona. O peixe tá com o braço direito muito maior do que o esquerdo. O que esse peixe tava fazendo, hein, rapaz? Mas é isso. A abertura dele tá um pouquinho arredondada. Eu melhoraria mais a abertura dele. Né? Em questão de cor. Se ele fosse pra coi clássico, beleza. Ok. Né? A dorsal dele, o primeiro raio tá curtinho. Então foca na dorsal e a abertura, né? E também a simetria das nadadeiras. Pra poder deixar mais igualhadozinho ali o tamanho das nadadeiras. Tá bom? Beleza, Leonardo. Mas dá pra trabalhar o peixinho. Dá pra trabalhar. Agora aqui do Marcos Vinícius. Mandou aqui também. Ei, mandou o peixe em pé, meu velho. Mande não. Em pé não, pessoal. Ixi, o Beto Longtail numa beterinha dessa. A dorsal já dá pra ver aqui que ela é jogada pra trás. Penteadona. Né? A abertura dele bem bonita. Um pouco ondulado. O peixe aqui já de... Acredito que seja meio coroa já esse peixe, né? Em exposição, pessoal. Peixe mais coroa, assim, é um pouco até difícil de competir. Porque sempre vai os novinhos, tudo com pano bem afilado, né? Sem muita dobra, sem muito raio ainda. O peixe todo desenhadozinho, corra mais linda. Novinho, peixinho de 4 meses, 5 meses. Aí os vovôzão lá de 9 meses, 1 ano. Não chegam muito junto, não. Mas é que a principal falha que eu vejo desse peixe é a dorsal zona pra trás aqui. Certo? Ele tem a infiltração aqui, né? Porque a nadadeira não chega a ser totalmente vermelha. Chega a ser apenas uma infiltração. Então, esse peixe aqui não tá muito bem definido, não. Certo? E como o vídeo tá em pé aqui, eu já vou até passar pro próximo. Pessoal, vídeo deitado com alguma coisa atrás. E aqui também ele tá na beterinha apertada, com esses ladinhos pequenos. Não dá pra ver direito. Vamos lá pro próximo aqui. Próximo e último, né? Aqui, ó. Do Danilo Sampaio. Mandou aqui um dumbozão, ó. A dorsal dele já vou voltar aqui pro começo. Tentar voltar aqui, ó, pessoal. A dorsal desse peixe, ela tá bem fraquinha mesmo. Tanto ela é curta, como parece que tá dobrada pro lado de lá. As peitorais dele tão bonitas, tão grandes. A abertura, aparentemente, HM. Né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver um vídeo grandão aqui, cara. Tá travando muito esse. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no começo. Olha aí, ó. Peitoral desse peixe. De peitoral não tem problema nenhum com ele, viu? O bichão tá bonito de peitoral. Agora, a dorsal, tô achando um pouquinho fraca e escalonada. Certo? Ó, aqui até ficou um pouquinho mais bonita a dorsal dele. Nesse trecho que parou. A abertura dele, HM, dá pra melhorar mais essa abertura aí. Certo? Ó, tem uma pequena falhazinha aqui na ponta da anal. Isso daí dá pra cruzar sem problema. Olha, realmente a dorsal dele é fraquinha, pequenininha. A peitorais dele tão lindas, lindas, lindas mesmo. Pequeno rasguinho aqui e outro aqui em cima. E as pélvicas, elas afinam muito rápido na ponta. Certo? O ideal é que a pélvica tenha um formato de faca, pessoal. Formatinho da faca, ó. Triangulozinho. A ponta comprida. Tá bom? Aí aqui a ponta dele afina muito rápido. Certo? Olha aí como a pontinha da anal ele é fininha. Certo? Você vê que a pontinha é bem fina. Dorsal fraca. Pronto, é. O que mais me incomoda nesse peixe é a dorsal um pouco fraca. E as pélvicas. O restante tá bem legalzinho. O formato do corpo do peixe tá ok. Dá pra trabalhar muito bem esse teu pink salamander dumbo. Muito bonitinho. Dá pra trabalhar assim. Tá certo, moçada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Comenta aí o que você achou dos peixes. O que você achou da avaliação também. E é isso. Se quer participar também dos próximos Avaliando Betas dos Inscritos. Entra lá no grupo do Telegram dos Inscritos. Logicamente. Tem aqui na descrição desse vídeo. O convite pra você entrar no grupo dos inscritos do Telegram. Entra lá. Manda o vídeo do teu peixe. Me marca nos comentários lá na descrição do vídeo. Ou uma mensagem já depois do vídeo. Me marca pra eu poder ver. Logicamente. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se lembrem de entrar lá no Instagram. Pra ver as programações dessa semana. Tá certo? Tá isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal.